Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus livros lidos de junho de 2019. Esse mês eu continuo seguindo a minha média de leituras. Na verdade, além desses aqui, teria sido cinco livros. Mas eu acabei que eu fiquei um dia sem ler e foi literalmente um dia que fez com que eu não lisse em junho. Porque eu acabei esse livro no dia 1º de julho. Então assim, já vai estar no próximo mês. E no mês que vem você vem aqui pra descobrir qual é esse livro que eu falei. De qualquer forma, vamos falar sobre esses quatro livros aqui. E já aqueles clássicos avisos que você já acompanha a gente aqui há um tempo. Se você não acompanha, seja muito bem-vindo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Então vamos ao aviso caso você não seja muito recorrente aqui no canal. Ou caso você tenha esquecido. Aqui na descrição vai ter o nome do livro, o autor. E também o minuto em que eu falo sobre cada um deles. Pra caso você queira só assistir sobre esse livro específico. E também logo abaixo vem o link pra você comprar o livro na Amazon. Que você vai estar ajudando muito a gente aqui do canal a continuar crescendo. E também a produzir futuros conteúdos maravilhosos que estão por vir. E também o link pra você ir lá pro site e conferir a resenha escrita. Caso você também não queira ouvir minha voz. Ou queira se aprofundar sobre a minha opinião. Eu vou tentar fazer esse vídeo em ordem de leitura que eu fiz. Então o primeiro deles foi Good Omens. Que é Belas Maldições aqui no Brasil. E é escrito pelo Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Que é com essas duas beldades aqui da série da Amazon. Que é com o maravilhoso David Tennant. Eu ainda não assisti essa série. Mas eu adorei o livro e adorei essa capa. Principalmente por ter ele aqui. E basicamente esse livro aqui fala sobre um apocalipse que tá pra começar. E um demônio e um anjo. Eles são os responsáveis por tentar impedir esse apocalipse. Por que que eles vão se unir já que eles são de times opostos? Você vai ter que ler pra descobrir. Mas de qualquer forma eles não querem que o mundo acabe. E é basicamente isso. Só que ao longo disso vão contando muitas coisas. E o livro ele é tipo 90% de comédia. Então vai ter piada ali o tempo inteiro. Vai ter várias coisas assim absurdas acontecendo. E ele faz muita referência. E às vezes ele tinha até um pouco de sarro da bíblia. Eu me perdi em alguns momentos. Não peguei algumas referências que tiveram aqui. Mas de qualquer forma é uma história muito legal. Engraçadinha. E tem muita cara de série de TV realmente. Então tipo, eu fiquei muito querendo terminar de ler. E já emendar na série de TV. Mas infelizmente isso não aconteceu. Eu saí da nova série dele. E voltei para onde eu fiquei apaixonado por esse homem. Que foi em Doctor Who. Que esse livro aqui é um dos únicos. Eu acho que esse daqui é o único livro de Doctor Who que eu ainda não li. Que foi lançado aqui no Brasil. Que no caso agora eu já li. Que se chama O Prisioneiro dos Daleks. Que foi escrito pelo Trevor Bachandale. Sério, eu acho que esse daqui é um dos que eu mais gostei. De Doctor Who. Porque ele se passa no universo de Doctor Who. Se passa no universo da série. Só que ele tem uma vibe completamente diferente. Que se tivesse um episódio inspirado nessa história. Do jeito que esse autor escreveu. Eu acho que seria completamente diferente. Destuado realmente do clima. E do ambiente, digamos assim. Que a série de TV criou. Porque esse livro aqui. Se passa super fácil por uma história de terror. Com terror psicológico. Com tipo, coisas acontecendo de mortes. E coisas tristes. Então assim, é bem diferente de Doctor Who. Nesse caso aqui. Então ele está incorporando o décimo Doctor. E ele está sozinho ainda. Não entendi ao certo. Em que parte da linha ali. Temporal esse livro se passa. Na cronologia da série. Mas de qualquer forma. Ele está sozinho. E ele acaba indo parar num planeta. Porque a tarde meio que deu uma pifada. E aí a tarde caiu dentro desse planeta. Que está abandonado. E aí ele acaba ficando preso. Dentro de uma armadilha de Daleks. E chega um grupo de caçadores de Daleks. E acaba conseguindo salvar ele. Basicamente. E no meio disso tudo. Nessa confusão deles salvarem o Doctor. Chega um monte de Daleks. Querendo tipo matar todo mundo. E depois disso. Eles veem que eles conseguiram. É... Capturar um Dalek vivo. E aí eles vão vir fazer uma tortura nele. Para descobrir quais são os planos. Do futuro. Porque a... A humanidade e os Daleks. Estão tipo no ápice da guerra. Entre eles. Que vai ser tipo muito no futuro. E aí. Eles estão tentando descobrir aí. Porque eles podem impedir um mega plano super secreto. Que os Daleks tem para extinguir todos os seres humanos da galáxia. E aí esse é o plano do Doctor de tipo impedir que isso aconteça. É um livro bem fininho comparado aos outros que eu já vim lendo ao longo do ano. Mas é maravilhoso. Tem tipo muita história. E é incrível. Eu sou suspeito para falar na época que eu amo o Doctor 1. E eu não sei qual foi a confusão que me meteu na minha cabeça desse mês. Eu saí tipo dos livros populares e comerciais. Com muita coisa trash acontecendo. E fui para uma linha totalmente cult, conceitual, uma coisa ufa. Eu li Entre as Mãos, da Juliana Leite. Que é um livro muito, muito, muito pirado. Mas no sentido bom no caso. Porque o livro realmente é muito legal. Mas ele é um livro completamente diferente de tudo que eu já tinha lido. Esse livro assim, ele não deixa nada muito claro. Então é um pouco disso de você ter que interpretar. E você entender o que está acontecendo. E o que eu entendi é que tem no mínimo ali três narradores desse livro. E cada um deles vai narrar o ponto de vista. Sobre o que aconteceu com a protagonista. A protagonista é uma menina jovenzinha ali. Que ela sofreu um acidente de alguma coisa. E ela ficou acidentada nas mãos. Então tipo, ela está com vários problemas nas mãos dela. E ao longo dessa história. Várias pessoas vão narrando o que aconteceu. Não necessariamente o que aconteceu no acidente. Mas tipo, o que aconteceu depois. E um pouco do que aconteceu antes. Mas cada um vai escrever de uma maneira diferente. Cada um vai falar de uma maneira diferente. E tipo, tem horas ali que não usa muito pontuação. Tem horas que a pessoa está falando que parece que ela está drogada. Eu tenho uma teoria de que parte ali do que está sendo narrado nessa história. É como se você tivesse acabado de sofrer um acidente. Assim, de um trauma. E você fica meio desnorteado. E você não sabe muito bem o que está acontecendo. Aí você começa a olhar muito para os lados. Você não consegue raciocinar direito. Pelo menos isso foi o que eu entendi. Depois que você lê esse livro aqui. Você me diz o que você achou. E uma outra coisa muito legal que eu também achei. É que várias histórias ao longo desse livro. Eles vão falar sobre outros problemas que as pessoas têm envolvendo suas mãos. Então, cada um ali vai ter seu problema. Cada um vai ter seu próprio objetivo a chegar. E seu problema a cumprir. Foi muito legal para eu sair realmente da minha zona de conforto. Porque eu estava só lendo livro comercial ao longo desse ano inteiro. Então, pegar uma coisa assim mais cult. Uma coisa mais alternativa. Foi muito bom até para crescimento mesmo de interpretação de texto. Porque de vez em quando é bom a gente dar uma forçada no cérebro. E também, seguindo essa linha ali, alternativa cult, uma coisa mais artística. Eu também li Walter Oguban e O Paraíso São Os Outros. Esse livro aqui eu fiquei muito ansioso para ler ele. Porque eu estava lendo... mentira. Há muito tempo eu assisti um vídeo da Jout Jout em que ela fala sobre esse livro. E eu me encantei por essa história. Porque ela abriu meus olhos para coisas que eu nunca tinha parado para pensar na minha vida. O livro passou todas as minhas expectativas e eu gostei bastante. Eu botei vários post-its aqui em frases que com certeza vocês vão ver no meu Instagram no futuro. Se você não me segue, me segue ali por favor. E esse livro ele fala sobre uma menina que ela está descobrindo sobre relacionamento. Ela está começando a se questionar sobre o que é amor, o que é se relacionar, o que são casais. O que é, sabe, coisas da vida mais jovenzinha ali que você vai começando a se questionar sobre, tipo, o que eu gosto, quem eu gosto, por que eu gosto dessas pessoas. E é muito legal porque ao mesmo tempo que uma criança está questionando coisas que nós adultos... Como se eu fosse adulto, né, mas tudo bem. Ela questiona coisas que os adultos vão parar para pensar no futuro e, tipo, que na verdade a gente às vezes nem para para pensar. E ela consegue fazer várias metáforas ao redor disso usando tanto relacionamento de outros seres, como outros animais, como também de outras pessoas. É que é desse livro que você não pode ler de uma vez só, super rápido, ali em 10 minutos. Você tem que, tipo, ir lendo bem aos poucos, que é para você sentir a história. É para você ler uma página, olhar para a janela e ficar, tipo, uns 5 minutos tentando entender o que você acabou de ler. Porque tem sempre uma mensagem escondida ali no meio que você tem que realmente prestar atenção para ver se você está entendendo de fato o que essa personagem está querendo te dizer. E é desse livro que você vai terminar de ler, você vai fechar, vai olhar para a janela e vai falar assim Eu estava vivendo esse tempo inteiro tudo errado. Então esses aqui foram os livros que eu li nesse mês de junho. Foram leituras muito diferentes, né, entre si. Mas de qualquer forma foram leituras muito legais e que me tiraram realmente dessa zona de conforto porque eu li, tipo, literalmente coisas que eu não lia há muito tempo e coisas que na verdade eu nunca tinha lido. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês querem ler. E também quais foram as leituras que vocês fizeram nesse último mês. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!